Música Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil Vou mostrar aqui para vocês hoje uma pistola de Airsoft Full Metal, é um modelo tradicional, é antigo É a HFC196 ou HG196 No Brasil ela é conhecida como Mouser C96 Ela vem nessa embalagem, na caixinha, vem com manual, manual ilustrativo Funciona muito bem, é uma mercadoria muito difícil de encontrar, muito difícil mesmo Ela, segundo o fabricante, com uma velocidade de 400 FPS, calibre 6mm São esferas de plástico, você, um magazine em metal, você deve obstruir aqui Para colocar as esferas, se você for, não obstruir as esferas vão para ir para trás, ok? Não obstrui, coloca as esferas, cabe 30 esferas E ela é toda em metal Todinha, você não reconhece que ela é um Airsoft Só vai reconhecer pela ponta obrigatória que é a laranja A alça de mira é ajustável, você ajusta a altura Ela tem ajuste de roupa e tem trava de segurança, que fica deste lado Ela fica com a trava de segurança, você não consegue armar o cão, ela fica travada E nem um gatilho, ok? Atrás, você vai ver aqui uma ranhura Essa ranhura é para você usar uma coronha embutida Aqui você coloca uma coronha embutida, você vai ver em outros vídeos E também essa própria coronha serve como coldre, né? Porém, a gente não acha para comprar Alguns comerciadores procuram, mas a gente não acha Ela tem ação simples e ação dupla É muito forte mesmo, ok? Você coloca aqui Destrava E também Então está aqui a Mauser C96 Muito obrigado, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí